abram alas, abram alas para a banda de música da base aérea de anápolis que vem fazendo a sua apresentação brilhante é isso aí pessoal, iniciamos os trabalhos aqui no evento dos portões abertos da base aérea de anápolis a banda de música Aérea do Cerrado fazendo a sua apresentação Música 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 E agora vocês já podem ouvir o ronco do motor, é isso aí pessoal F-39 Trippin, aeronave de caça mais moderna da Força Aérea Brasileira, passando agora na frente dos senhores Vamos dar o cházinho do piloto pessoal, quando você vai mandar o chá pro piloto aí Uhul Esse veio excepcional em velocidade supersônica, é isso mesmo, pra quem não sabe, a velocidade supersônica é a mesma velocidade que o som ou até mesmo superior, é isso aí É, e também subsônica que a torna um caça altamente manobrável e versátil O F-39 Gripen possui um design aerodinâmico e elegante, com asas delta e o único assento para o piloto Sua configuração dupla, permite uma adaptação flexível para uma variedade de missões E lá vai ele pessoal, vamos acompanhar essa decorada Uma salva de palmas para a alunave de caça mais moderna da Força Aérea Brasileira E aí 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 Obrigado.